Resumo aqui, rápido, o relatório, o projeto, a proposta de autoria do nobre senador Aís Sandoval e altera a Lei 116, que trata das normas gerais relativas ao ISS, para mudar as regras de tributação sobre aplicativos de transportes de passageiros. O projeto altera, senador Zé Agripino, o recolhimento do ISS, de competência dos municípios. Conforme a proposição, o tributo passa a ser cobrado pelo município do local de embarque do usuário e não onde está sediada a empresa de tecnologia, como ocorre atualmente. A intenção é distribuir de forma mais equitativa entre os municípios o produto da arrecadação do ISS. Trata-se de fazer justiça e distribuição fiscal. Os aplicativos de transporte e outras empresas de economia compartilhada, que vão crescer extraordinariamente nos próximos anos, isso no modelo atual tende a produzir uma concentração de arrecadação. Após a aprovação do projeto NACAI, constatou-se a necessidade de realizar alguns aperfeiçoamentos na matéria por meio de uma subemenda que passaremos a apresentar. A subemenda, senador Eunício, objetiva instituir a nota fiscal de serviços eletrônica de padrão nacional e regular a sua padronização, com o destaque de não apenas ser útil ao sistema de transporte no presente PLS, mas sim a todos os serviços previstos na Lei Complementar nº 116. Segundo informações do Ministério da Fazenda, atualmente coexistem no Brasil 5.568 legislações municipais que instituem modelos distintos de uma mesma obrigação acessória, que é a nota fiscal de serviço. A multiplicidade de modelos e legislações causa grave prejuízo ao ambiente de negócios nacional, aumentando o custo das operações. Portanto, o resultado disso é a perda de competitividade das empresas instaladas no país, que tem por objeto o comércio internacional. Hoje, uma empresa com 200 filiais distribuídas pelo Brasil precisa estudar as legislações municipais e potencialmente emitir 200 tipos de notas fiscais com layouts distintos a fim de cumprir com seus deveres tributários. Trata-se dessa situação de absoluta desfuncionalidade do modelo atual. Com a fidelidade de reduzir esses custos, a proposição institui a nota fiscal de serviços eletrônicos de padrão nacional. Objetiva-se, assim, a unificação e simplificação dos processos de sua emissão e guarda em todo território nacional. A adesão ao padrão nacional deverá ser ratificada pelo município mediante convênio celebrado no âmbito do Comitê Gestor da Nota Fiscal de Serviços, que terá representantes das cidades das cinco regiões do país, indicados pela Confederação Nacional dos Municípios e a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais. Finalmente, o Comitê Gestor poderá constituir grupos ou subgrupos, inclusive com representantes de outros órgãos ou entidades dos contribuintes que irão contribuir para esse modelo único e simplificado. A nobre senadora Ângela Portela apresentou a emenda nº 2 de plenário isentando as cooperativas de táxis da incidência do ISS à semelhança do que ocorre com os taxistas. Entretanto, e pedimos vênia à nobre senadora, acreditamos que tal mudança foge do escopo do projeto, que trata de uma necessária e justa redistribuição dos recursos do ISS decorrentes dos aplicativos de transporte. Ademais, envolveria uma renúncia de receitas que não foi estimada e que terá impacto sobre as finanças públicas municipais, o que no momento entendemos não ser oportuno. Por todo o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado nº 493, complementar, Presidente, nos termos da emenda nº 1 da CAI, do substitutivo, com a subemenda apresentada e pela rejeição da emenda nº 2. É esse o parecer.